E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje eu estou trazendo aí as funções do Android 9.0 na versão Pi e a diferença que ele tem com o Android Oreo, que é o 8.0. Então desde já eu peço aquele like, falou? Se você já é inscrito, compartilha com seus amigos. E se você não é inscrito, cara, se inscreve aí, nós traz vídeos toda semana relacionada a aparelhos, a dicas, tudo voltado aí para o seu celular, para o seu Android, falou? Eu quero estar explicando aqui que o vídeo que vocês vão assistir a partir de agora não foi feito por mim e não é do nosso canal, é de um canal parceiro. Eu vou estar deixando o link aí para vocês visitar o canal dele aí nos comentários, beleza? Porque assim, o meu aparelho que eu estou usando aqui no momento, ele não está na versão Pi. Então eu estava trocando ideia com outro YouTube e aí ele me sugeriu esse vídeo, já que eu estava querendo trazer as funções do Android Pi, que foi um dos assuntos que a gente mais falou nessa semana, beleza? Então não é estranho aí, porque o que interessa aqui é o conteúdo, beleza? Eu espero que vocês gostem desse novo sistema da Google, que aí está arrasando. Se o seu aparelho ainda não recebeu, cara, você vai aqui no segundo link da descrição, vai conter aí o vídeo com todas as marcas, com todos os aparelhos que vão receber esse sistema. Nesse caso, se você está na lista e ainda não recebeu, cara, aguarda mais um pouco aí. Eu fiquei sabendo que em relação ao Moto Z2 Play, eles estão trabalhando aí sobre o sistema. Eles estão tentando adaptar o celular para poder receber essa nova atualização. E assim, eu mantinho um contato aí com a Motorola, em que elas me informaram com muita certeza que ele vai estar recebendo. Então galera da Moto Z2 Play, cara, relaxa por favor aí, porque vocês vão receber, falou? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, as novas funções aí do Android Pie na versão beta. Ao iniciar o Android P pela primeira vez, você já percebe que a sua hora já não aparece mais no canto superior direito. Agora ela aparece no canto esquerdo, como vocês estão vendo aqui. Eu estou com outro aparelho no Android Oreo, o Android 8.1, e vocês conseguem ver que a hora ela fica no canto direito, que é o padrão. Porém, no Android P, isso foi trocado para o canto superior esquerdo. Vocês estão vendo aqui, está um pouco desfocado, mas ela já está agora, a hora, no lado esquerdo. A barra de configurações rápidas também teve algumas modificações. Para falar a verdade, ela foi assim, bem redesenhada. Eu vou descer a minha barra de configurações rápidas, e você vai perceber que agora ela usa bordas arredondadas. Vocês conseguem perceber que as bordas estão arredondadas. Os ícones também estão arredondados. A parte superior, ela fica toda preta. Isso daqui eu acho que foi para melhorar a experiência com aparelhos que possuem o notch. Mas, para quem tem tela AMOLED, também ficou um efeito bem legal, porque a tela presta desligada e fica só a hora e a bateria ali em cima. Ao descer as configurações rápidas, você tem os toggles, que já era padrão nas configurações do Android. Os toggles, eles são coloridos de acordo com a cor acentuada do seu aparelho. Como eu estou rodando uma build do Google Pixel, a cor acentuada dele vai ser esse azul. Mas, em outros aparelhos, pode ser que essa cor acentuada mude. Então, essas aqui são as configurações rápidas, arredondadas, o atalho de configurações e o lápis para você adicionar novos itens continuam por padrão. Uma coisa que foi modificada é que as configurações rápidas, elas não se estendem, né? Por exemplo, se eu pegar o Wi-Fi, você pode ver que ele liga e desliga, ele não se estende mais. Eu vou pegar aqui o meu outro aparelho que está rodando o Android Oreo, esse aqui é o Android 8.1. Quando eu descer a barrinha e eu tocar no Wi-Fi, você pode ver que ele estende as configurações para mim. Já no Android Oreo, no Android P, nenhuma configuração se estende mais. E outra coisa também é que as notificações que virem para o seu aparelho, elas vão vir arredondadas. Eu vou ver se eu consigo virar uma notificação aqui para vocês verem. Vamos ver aqui, se eu consigo fazer uma notificação aparecer. Deixa eu abrir o programa. Aqui, vocês estão percebendo que agora as notificações ficam arredondadas também, seguindo o mesmo padrão. E quando vir outra notificação, ela vai se estender de acordo com a notificação que você está atualmente. Aqui no caso eu vou desbloquear o meu aparelho que está com o Android Oreo. Eu vou mandar outra notificação aqui para o meu aparelho. Deixa eu enviar outra notificação para ele. Você pode perceber que ele vai se estendendo de acordo com as notificações que vão aparecendo. E elas são arredondadas, não são mais quadradonas como o que era no Android Oreo. O Pixel Launcher não teve modificações gigantescas aqui no Android P. Eu acho que somente aquela flechinha foi tirada, aquela flechinha para você abrir os aplicativos, ela foi removida. Agora você tem que só subir para cima mesmo. E uma coisa bem legal que aconteceu nesse Android é que a hora atual ela sincroniza com o ícone de relógio. Eu acho uma função assim bem pequena, mas que é muito legal. Por exemplo aqui, agora são 1,33. O relógio vai mostrar o ícone de 1,33 mesmo. Esse ícone ele é dinâmico e quando a hora vai passar esse ícone vai se mexendo. Uma funçãozinha bem simples, mas legal. O aplicativo de configurações também teve as suas modificações. Quando você abre ele pela primeira vez, você percebe que os ícones estão coloridos. Vocês podem ver que eles têm várias cores e os ícones dentro dele também estão modificados. Tem meio que essa bordinha aqui entre os ícones. Não sei se vocês conseguem perceber, mas os ícones foram redesenhados. Então fica bem bonitão esse novo padrão das configurações. Abrindo rede e internet, você pode perceber que em avançado você encontra uma nova opção, chamada DNS Particular. Com essa opção a gente pode definir algum servidor DNS para o nosso aparelho usar para se conectar à internet. Ou seja, se você quer trocar o seu DNS, você não precisa, por exemplo, tunelar o seu aparelho usando uma VPN. Ou então definir os parâmetros manualmente no Wi-Fi. Você só define um DNS Particular aqui que ele já vai começar a usar ele para resolver os sites e funcionar para você acessar os sites aí. Mas ok. Outra coisa também que teve em rede e internet é que o WPS foi desabilitado. Você não consegue mais fazer conexões usando o protocolo WPS. Então você tem que digitar a senha do seu rotulador para fazer a conexão. Indo para dispositivos conectados, você tem as mesmas configurações aí do Bluetooth, NFC, para você configurar os tipos de conexão que o seu aparelho vai fazer. Porém, uma coisa bem legal que foi adicionada é que você tem essa opção de arquivos recebidos. Você não precisa mais, por exemplo, ligar o Bluetooth para ter acesso aos arquivos recebidos no seu aparelho. Você tinha que fazer isso daqui nas versões anteriores. Você tinha que fazer isso daqui. Deixa eu abrir aqui a configuração. Deixa eu desbloquear a tela. Se eu for em dispositivos conectados, acessar o Bluetooth, eu tenho que ligar ele para ter acesso aos arquivos recebidos. Já aqui no Android P eu não preciso mais fazer isso. Eu só preciso vir aqui em preferências e arquivos recebidos que eu tenho acesso. Aqui eu tenho que ligar e selecionar arquivos recebidos para ter acesso. Outra coisa também é que no Android P, por padrão, você consegue fazer conexão com 5 dispositivos de áudio Bluetooth simultaneamente. Então, se você curte ligar várias caixinhas de som aí no seu aparelho, você pode. Porém, isso depende também do seu hardware, não é apenas o software. O software suporta isso. Se a sua fabricante colocar um chip de Bluetooth que consiga fazer essa conexão simultânea, vai pegar de boa. Indo para a bateria, a gente tem as configurações da bateria, igual era antes. Porém, se você for em economia de bateria, não sei se vocês lembram, mas em versões anteriores do Android, ao ativar o modo de economia de bateria, o seu aparelho ficava com a interface laranja. Já agora, no Android P, só fica o ícone de bateria laranjado. Aqui fica só o ícone de bateria com essa cor. Eu vou até ligar aqui no meu outro aparelho. Vou mostrar para vocês que a interface dele fica dessa cor por causa do modo de economia de bateria. Mas as configurações de bateria estão assim, padrãozona, né? Cadê? Três pontinhos. Cadê? Não sei onde a gente abriu aqui. Economia de energia. Tá vendo que a interface fica laranjada quando você habilita o modo de economia de bateria? Já no Android P, só fica aquele íconezinho laranja mesmo. Eu achei bem melhor porque a interface ficava bem feia quando você deixava esse modo ligado. Vou tocar no botão desativar. E outra coisa que foi adicionada, creio que vocês já sabem, foi um recurso bastante falado do Android P, foi a bateria adaptável. Que é basicamente recursos de inteligência artificial para o seu aparelho detectar como que você está usando ele. E ele optimizar a sua bateria para você ter um ganho melhor na bateria. Então é basicamente uma inteligência artificial via software que vai tentar ver como que você usa o seu aparelho e optimizar para o seu uso. Indo para a tela, a gente tem várias opções bem legais que eu acho que já deviam ter sido adicionadas no Android faz muito tempo mesmo. A primeira coisa é o modo noturno. Você pode habilitar agora o modo noturno. Esse modo noturno vai deixar a cor do seu aparelho um pouco mais avermelhada e não vai forçar tanto a sua vista quando você estiver, por exemplo, mexendo no soar no escuro. E você pode definir a intensidade e também programar quando que isso vai ser habilitado. E isso aqui já existia faz um bom tempo mesmo, nascer no GMOD. Nem era na NGS ainda na época, mas esse modo noturno estava realmente fazendo falta. Outra coisa também que adicionaram foi o tema do dispositivo. Agora você pode deixar o seu aparelho claro ou escuro. Aqui eu estou usando a interface claro, então a minha interface está clara. Se eu colocar o tema escuro, vocês vão perceber que a minha interface vai ficar escura agora. Vou descer a minha barrinha, ela está escura. Se eu subir o drawer, vai estar escura. E é uma interface escura. Porém, o aplicativo de configurações não trocou de cor. Creio eu, por causa que a versão beta, na versão final, isso deve ser arrumado ou não. Mas o modo escuro está funcionando já. E esse aqui que tem tela. Agora, indo lá para o sistema e em gestos, a gente consegue fazer vários gestos para o nosso aparelho Android. A gente pode usar a impressão digital para ver as notificações. Ir para a câmera, aqui quando você toca ele mostra a descrição completa. No caso aqui, dois toques do botão de liga vai abrir a câmera. Vamos ver aqui a próxima. Deslizar o botão Home para cima. Essa opção é uma opção que também todo mundo já conhece. É uma opção nova aí do Android P que vai trocar a sua nave bar. Aqui vocês estão vendo, eu estou com o botão de voltar, botão Home e o botão de recentes padrão. Quando eu habilito esse deslizar o botão para cima, ele vai trocar a minha nave bar. Não sei se vocês perceberam, mas a minha setinha de voltar ela foi trocada e o meu botão Home também foi trocado. E não tenho mais o botão de recentes. Eu não tenho mais o botão de recentes. Quando eu voltar para o botão Home, ele volta para o botão Home apertando só um toque. Não tem mais botão voltar porque eu estou no launcher, então ele não me dá essa opção. Então, se eu abrir o Drawer, já me dá a opção porque agora eu tenho uma ação para voltar. E, por exemplo, eu vou abrir o aplicativo aqui de mensagens. Mensagens. O aplicativo de mensagens está aberto. Se eu subir para cima essa barrinha, ele me dá a opção de recentes. Então, eu posso trocar entre os aplicativos. E se eu só fazer um gesto do botão do meio para a direita, eu tenho acesso aos recentes de uma forma mais fácil. Eu consigo fazer um multitasking mais fácil. Eu consigo ir trocando entre os aplicativos de acordo com os gestos. Se eu abrir outro aplicativo e continuar fazendo os gestos, eles vão continuar sendo abertos. E eu consigo fazer assim. Se eu quiser tirar o aplicativo, eu subo ele para cima. Por exemplo, eu vou tirar aqui o de contatos. Ele sumiu. Foi fechado. Se eu quiser voltar para a atividade atual, eu simplesmente puxo ele para baixo que ele volta para a atividade atual. E é basicamente isso daqui que temos na função de gestos. Eu, particularmente, não gostei disso porque falta costume. Mas, se você acostumar a usar gestos, com certeza, talvez melhorar a sua produtividade. Eu não gostei. Mas, se você achar que fica bom, use. Então, eu vou tirar aqui desabilitado porque eu não gostei. Mas, eu vou tirar aqui para vocês verem aqui as funções. Ok. Outra opção também é tocar duas vezes na tela para verificar o smartphone. Seria a opção para você ver o display. Não lembra como se chama essa função? Lembra se chama Live Display? Alguma coisa assim? O Active Display, acho que é essa função aqui que aparece a hora e os negócios. Levantar para verificar o smartphone é a mesma função. E o Impedir Toque é você ligar o modo de vibração apertando dois botões. Modo silencioso, né? Apertando dois botões. No caso, o botão de liga e o botão de aumentar volume. Então, se eu apertar o botão de liga, que é esse daqui, e o botão de aumentar volume, eu vou habilitar esse recurso. Está vendo que o ícone foi trocado? Isso eu vou fazer de novo. É, se eu for de novo, ele não volta. Então, ele só habilita. Ok. E é isso daqui. Chamadas, farão, dispositivo, não sei o quê. E as outras funções aqui de levantar o smartphone são aquelas mesmas lá. Tô com a tela bloqueada. Aí faço tal movimento com o celular, o celular liga. Vamos mostrar isso aqui para vocês agora. Aqui, ó. Vendo aqui. Faz tal movimento, celular liga. E é basicamente isso daqui que tem nessa função. Saindo de gestos e indo para data e hora, agora, as configurações de data e hora, elas estão mais inteligentes. Por exemplo, aqui no caso, ele tá pegando fuso horário automático. Se eu desabentar essa opção e for em selecionar fuso horário, ele me dá as opções. Tipo, no caso aqui, o horário GMT-3 usa o horário de Brasília. Aí, o horário de verão começa em 4 de novembro. Isso daqui é uma opção nova que não tinha nas versões anteriores. E se eu trocar região, por exemplo, pegar Angola, por exemplo, ele já fica aí, ó. Uso o horário África Ocidental, GMT-1, sem horário de verão. E eu posso ir configurando a hora. Isso daqui é uma opção mais inteligente. O fuso também dela não mudou. Só que ela tá bem mais inteligente, assim, pra você usar no seu aparelho. E você pode ir trocar entre 12 e 24 horas. Funciona bem de boa. Outra coisa que também foi trocada em sistema foi o sobre-dispositivo. Você pode perceber que o sobre-dispositivo foi totalmente trocado. Ele nem se parece mais com o sobre-dispositivo do Android Oreo. Tá tudo diferente. Tem aqui o nome do dispositivo, conta da Google. Tem aqui o seu perfil, que no caso eu coloquei em VH Data. Você pode trocar o nome do seu dispositivo também. Descendo a barrinha, você pode ver a versão do Android. Versão 9. Quando você toca pela primeira vez, ele dá aqui, ó. Versão do Android 9. E se você quiser ver o easter egg, dá vários toques lá na versão do Android. E você tem acesso ao easter egg do Android, né? Aquele P bem psicodélico. Então, basicamente, em sobre-dispositivo, tudo foi modificado. Tudo mesmo. Eu tô com o meu outro aparelho, ó. Em sobre-dispositivo, você pode ver que nem se compara ao outro. Foi tudo redesenhado no Android P. Então, esse daqui é o sobre-dispositivo. E foi, basicamente, isso daqui que tinha de modificações no aplicativo de configurações. O resto das opções eu não vou mostrar, porque elas são, assim, bem similares ou idênticas ao Android Oreo. Então, eu não vou mostrar aqui. Mas, é basicamente isso que tinha de grandes alterações no aplicativo de configurar. Ok. Agora, vamos ver como que tá o sistema, a interface do sistema. Primeiramente, também creio eu que vocês já sabem qual que foi essa modificação, porque ela ficou bastante famosa. Mas é o painel de som. Quando você aumenta e diminui o volume. Vocês estão vendo que agora ele já não aparece mais na parte superior aqui. Agora, ele só aparece no lado direito, aqui no meio da tela. Então, tem essa configuração de som. Você pode trocar na engrenagem. Ele vai abrir as configurações de som. Você pode trocar entre os perfis do seu aparelho com som, apenas vibração, sem som. Então, você escolhe como que você quer essas configurações. Você consegue aumentar o volume, mutar. Totalmente diferente aí das configurações antigas do Android, né? Que você tinha essa barrinha na parte superior. Então, bem de boa mesmo. Já indo aqui para os recentes, vocês já perceberam quando eu mostrei antes, mas os recentes agora, eles estão em forma de página. Então, são páginas. Quando tu for abrir os aplicativos, ele vai me dando mais páginas. Eu acho que isso daqui é um pouco improdutivo. Porém, quando você usa aqui os atalhos, já começa a ficar bem mais rápido. Eu, particularmente, não vou usar para trocar entre aplicativos indo para o recente, né? Acho que é bem mais fácil você alterar entre os aplicativos indo diretamente pelos gestos aqui. E outra coisa também que teve nos recentes é que você consegue abrir a sua gaveta de aplicativos quando o launcher do Google Pixel está sendo usado. Ou seja, se você estiver usando o launcher do Google Pixel, igual que está aqui, os seus recentes, eles têm o poder de abrir aplicativos aqui diretamente do drawer, da sua gaveta de aplicativos. Outra coisa também é que aquela opção de você dividir a tela, ela não aparece mais. Sei que vocês perceberam aqui, mas ela não está mais aparecendo. Por quê? Porque agora, aquele ícone na parte superior, ele é clicado, ele tem eventos. Quando você tocar nele aqui, aquele íconezinho do aplicativo, você tem as informações do aplicativo, onde você pode forçar a parada dele, limpar o cachê dele, sabe? Padrão do Android também. E quando você tocar de novo nele, você tem a opção de tela dividida. E aí sim, você consegue deixar ele com a tela dividida e fica duas telas igual. Era aí o sistema de multitasking do Android Oreo. Só mudou como que ele é ativado. As animações do sistema também sofreram alterações. Aqui no caso, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas sobre o aplicativo de mensagens, ele dá esse zoom para frente. Já se eu abrir as configurações, vai dar aquela transição de lado. E se eu for em função de sistema, ele sobe. Essas daqui são as novas animações do Android P. Eu vou ver se eu diminuo para vocês verem aqui a velocidade das animações. Mas as animações, elas estão assim, um pouco mais diferentes, né? Então eu aumentei aqui para vocês conseguirem ver melhor. Mas basicamente, quando você aperta o botão Home, ele desce para baixo. Abre o aplicativo de mensagens, ele sobe para cima. Quando você vai para os recentes, ele também dá esse efeitozinho. Abre aqui o aplicativo de configurações. Opa! Abre o aplicativo de configurações. Ele dá esse zoom para baixo. Aí você abre lá o sistema novamente. Ele dá aquela transiçãozinha. Então, são novos efeitos de transição que não estavam presentes no Android Oreo. Então, novas animações para o seu sistema. Agora, deixa eu voltar aqui para o padrão, porque a esquemação está muito lenta. Vai ler aqui. Animação. Outra coisa bem legal é o esquema de rotação da tela, quando a rotação da tela está bloqueada. Aqui no caso, vocês estão vendo, o meu girar automaticamente está bloqueado. Então, se abre, por exemplo, o aplicativo de mensagens e girar a minha tela, vocês podem ver que ele não gira. Por quê? Porque a tela está bloqueada. Porém, quando a tela estiver bloqueada, o rotação da tela estiver bloqueado, o Android, ele cria esse íconezinho para você. Está vendo? Quando o ícone não está, voltando para cá, ele cria para você um ícone. E esse ícone, quando eu tocar nele, ele gira a tela para mim. E se eu voltar para o padrão, ele cria esse ícone novamente. Aqui no caso, esse ícone está aparecendo no lugar dos recentes. Por quê? Porque eu estou usando a navegação por gestos. Porém, se você não estiver usando a navegação por gestos, ele vai ficar aqui no canto direito também. Outra coisa legal é quando você abre alguma caixa de texto. Por exemplo, aqui eu vou colocar no Chrome, Vegadata. Coloquei Vegadata aqui no Google. Quando eu abro o meu canal, eu posso... Quando eu abro a caixa de texto, eu posso também selecionar qual teclado que eu uso. Estou vendo que aparece o íconezinho de teclado ali embaixo. Esse ícone de teclado, eu posso trocar entre os teclados. E funciona também se você não estiver usando a barra de gestos. Vai aparecendo no canto aqui. Mas é mais útil para você que troca de teclados por... Sei lá, você pode trocar de teclados. Então, vai funcionar padrão. Outra coisa também é que a setinha de entrada, ela dá zoom automaticamente em qualquer área. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Vegadata. Tá vendo que ele dá o zoom em qualquer área. Então, a entrada de texto, ela me dá o zoom quando eu seleciono ela. Funciona para qualquer coisa. Se eu abrir aqui a caixa de texto também do Chrome, ele vai me dar esse zoom. Então, é um recurso assim, pequeno, mas que é bem legal. Indo para a tela de bloqueio, você pode talvez nem perceber, mas ela teve algumas poucas modificações no Android P, comparado aí com o Android Oreo. Eu estou com o outro celular no Android Oreo, vocês já viram ele aqui. E a fonte está um pouco menor. Aparece também o dia abreviado agora. Não sei se é porque eu não estou usando aquela opção de relógio, mas o meu aqui não tem relógio. As configurações aqui de baixo, por exemplo, de telefone, papel de telefone ou para abrir a câmera, elas também não estão mais disponíveis aqui no Android P. E quando você sobe a sua barrinha para cima, ele vai manter o relógio. Entrando que o relógio fica mantido em cima. E o padrão de bloqueio no Android Oreo, ele é sempre ativo. Está vendo que você consegue ver o que você escreve na tela de bloqueio. Já no Android P, essa opção vai se ocultando. Por exemplo, aqui... Ou pode subir para cima. Você pega aqui o ícone, vai ver que o padrão vai se ocultando automaticamente. É uma opçãozinha bem legal, mas o padrão vai se ocultando automaticamente. Parece bastante com a MIUI que também tem esse recurso. Você vai desenhando o padrão e ele vai ocultando o que você colocou nesse padrão. Outro recurso que foi adicionado, que eu acho que o Android deveria ter integrado isso aqui faz um bom tempo, foi a opção de você editar screenshots. Isso daqui já é presente, tipo, faz muito tempo com o Kikimemo lá da LG, sabe? Muito tempo mesmo que você conseguia editar screenshots. E agora, no Android 9, isso daqui virou uma opção padrão de sistema. Por exemplo, se eu tirar um screenshot da tela. Fica a oportunidade de praticar um print da tela. Ele vai tirar o print e quando eu descer a barrinha, ele me dá agora as opções para eu poder editar. Sim, essa opção de editar print, ela é nova. Apesar de eu não achar nada nova, ela é nova no Android P. E você consegue desenhar o seu print, você consegue, sei lá, mano, tunar o seu print. Você acha que o seu print dá hora para você mandar para os seus friends. Você consegue cortar, aí você corta, por exemplo, aqui. Aí dá um botão de salvar. Aí ele vai salvar para você certinho como que você queria. Você ainda consegue... É, é basicamente isso daqui que tem nessa função aí de editar. Uma função que é nova no Android P, mas que não é nada nova no mundo do Android. Outro recurso que foi adicionado, na verdade nem recurso, né? Basicamente, eles sempre vão adicionando, quanto tempo vai passando. Quanto são novos emojis? Eu, particularmente, não sei quais são os novos emojis, porque eu não uso emoji. Mas quem usa emoji, o Android P, tem novos emojis. Aquele novo padrão que sempre tem nas versões mais novas de qualquer sistema operacional. Que é suporte a novos emojis. Outra coisa também foi que aplicativos que estão em segundo plano já não podem mais acessar a sua câmera e nem o seu microfone. Sim. Então, se você tem algum aplicativo aí que provavelmente tem a intenção de te espionar, esse aplicativo não vai conseguir mais, porque aplicativos que estão em segundo plano já não conseguem mais ter acesso ao seu microfone e à sua câmera. Então, é uma média de segurança bem legal que foi integrada aí no Android P. Então, pessoal, eu acho que é basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Essas são as novidades do Android P. Essas novidades que eu falei para vocês são da Developer Preview 5. Mas, como a Developer Preview 5 vai ser a última beta do Android, significa que a maioria dos recursos que eu mostrei aqui vão estar presentes nas versões finais do Android P, no Android 9. Então, teve algumas outras coisas que eu não mostrei, como as opções de desenvolvedor. Mas, basicamente, aqui você consegue simular o notch. Aqui você consegue usar o Feature Flags, que são umas flags da Android. Essas opções eu não mostrei porque elas são um pouquinho mais difíceis. Mas, por exemplo, nas opções de desenvolvedor, você tem Feature Flags agora. As Feature Flags têm o mesmo funcionamento que o Chrome. Não sei se vocês sabem, quando você acessa lá o site do Chrome 2.0.0.0.0.0.0.0.0.0, que você consegue adicionar testes, adicionar funções experimentais no seu aparelho. Então, com Feature Flags você consegue adicionar funções experimentais no seu aparelho. Essa opção eu não recomendo que você não mende se você não sabe. Também tem a opção que você simular o notch. Que para quem é desenvolvedor mesmo E precisa simular uma threadcourt Talvez seja útil Quando você simula threadcourt Simula ali naquele canto Tem o corte na tela dupla Que vai ficar 2 Demora um pouquinho para habilitar E também tem o corte na tela alta Que é aquele corte padrãozão ali Então é basicamente Isso daqui mesmo que a gente tem para mostrar Do Android P É isso daí pessoal Comentem aí se você tiver alguma dúvida Alguma opinião Coloca nos comentários E é isso daí pessoal Bye bye